Em mais uma da série Onde Frequentarem Lauro de Freitas, viemos hoje à Proa, um bar e fábrica que produz cervejas artesanais e tem sido destacado no mercado local. Estamos aqui com Débora, dona idealizadora do projeto. Então, Débora, me diz como você fez para ter essa ideia e por que Lauro de Freitas? Na verdade, a ideia inicial era a gente se estabelecer em Salvador, em função da maior quantidade de pessoas lá, mais pontos de venda. Só que as leis municipais de Salvador não foram favoráveis para a gente se estabelecer lá. Lauro de Freitas foi muito mais convidativo, principalmente em relação às leis de localização. Então, por isso a gente acabou se estabelecendo aqui. E como é o mercado, como é o público aqui de Lauro de Freitas? Eles receberam bem a Proa? Olha, a gente acabou fazendo muitos amigos aqui. O pessoal aqui da vizinhança acaba batendo ponto. Toda quinta-feira, sábado, sexta-feira, a gente recebe bastante gente aqui da vizinhança e cada vez cresce mais o número de pessoas que têm frequentado aqui o bar. É muito legal, a gente se sente em casa. E vocês completaram um ano agora, como foi sair de uma pessoa que te ajudava para uma equipe inteira? Ainda bem, né? A gente cresceu bastante nesse ano, a gente começou produzindo 3 mil litros. Agora a gente está, mês né? Hoje a gente está produzindo 12 mil litros mês. Então, acaba que com isso, com o aumento da produção, a gente acaba aumentando a equipe, aumentando as demandas de trabalho e aumentando os problemas também. Mas está sendo muito legal e espero que a gente, daqui a um ano, a gente tenha o dobro do número de funcionários e do número de litros vendidos. Vocês fazem eventos também, né? Isso, a proposta da proa aqui do bar é exatamente isso, sempre trazer uma coisa nova para a Laura de Freitas, né? Movimentar aqui. Como o nosso lema sempre diz, contra a Maradam Smith, então a gente procura trazer eventos que se diferenciam dos normais aqui para a Laura. A gente trouxe já uma aula de crossfit, cervejeiro, utilizando barris e sacos de malte. A gente fez uma Oktoberfest, que foi muito legal, que a gente fez jogos germânicos, campeonato de chope, quem bebia mais rápido. Teve o St. Patrick's Day também, então assim, a gente está sempre buscando coisas novas aqui para o pessoal aqui de Lauro. A gente começou com duas torneiras, né? Dois estilos. E hoje a gente já produziu mais de 15 estilos diferentes. Então a gente está sempre renovando as coisas que a gente tem no TEP. E não só cerveja também, vocês estão produzindo gins agora, né? É, na verdade a gente está fazendo alguns testes, né? A gente fez alguns testes de gin e algumas outras bebidas, que é, por exemplo, o Spritz Beer, né? Que é o Ginger Beer, que é uma bebida fermentada, que era feita na minha família quando eu era criança, se a gente não bebia refrigerante. A gente bebia essa bebida, que é a base de gengibre. Então a gente está fazendo alguns testes para ver se a gente coloca no mercado também. Na verdade o mundo em si é machista, né? Então a gente sempre enfrenta alguns tipos de inconvenientes nesse sentido. Mas se a gente ficar dando bola para isso, a gente não chega a nenhum lugar. Então bola para frente. Então aqui vocês funcionam de quando a quando o horário faz um convite para o pessoal de casa? Aqui o bar da Proa, aqui de Lauro de Freitas, funciona de quinta a sábado, das cinco da tarde às dez da noite. Venham todos! Está feito o convite, o bar da Proa fica aqui em Lauro de Freitas, próximo à Estrada do Coco. E não deixem de experimentar, porque são muitos tipos de cerveja. E não deixem de experimentar, porque são muitos tipos de cerveja. E não deixem de experimentar. E não deixem de experimentar.